O que acontece, quando a gente chega aqui A mocinha passa um sabão aqui no... Ah, não, mentira, o que ela passa é silicone Ela passa um silicone aqui na nossa boia Pra escurrigar bem mais aqui até lá embaixo Tá ao vivo, tá ao vivo, colega Vamos lá, gente, é o seguinte Pessoal, próximo, já vamos preparar aqui já A gente tem duas opções Ou você corre e pula Ou no meu caso, como eu tô com o telefone do jornal na mão Eu vou descer, o rapaz aí me empurrar Daqui até lá embaixo, tá? Então vocês vão sentir agora Como é que é a experiência de descer no escorregador De 200 metros Em plena Avenida Brasil Em plena Avenida Brasil Ah, não tô boa água Não tô boa água, escorregador não, tô boa água, né? Tô boa água, a moça tá me corrigindo ali Vamos falar bonitinho o nome do negócio, né? Detalhe, olha essa música de carnaval, gente Vamos lá, vamos lá Vou sentar na boia Vamos lá, vamos lá Quando a gente for sentar, pessoal Opa Tira os escutadores por lá Opa Oi Tira os escutadores por lá Sim Ok Tira as pedras pra fora e senta lá na boca Ok Senta lá na boca Vamos lá devagarzinho Tira os escutadores por lá Tira os escutadores por lá Ao vivo, ao vivo, galera Descendo no escorrega Vamos embora Vamos embora Vamos embora A gente toca em conto Pra poder ser feliz no carnaval Olha lá Carnavalista, velha Ainda bem que aqui embaixo tem galera Quero que esse telefone molha Ia valer meu emprego Olha louco, meu Opa Chegamos, pessoal Então é isso O escorrega tem 200 metros É um toboágua, na verdade Que a galera aqui embaixo Todo mundo apareceu Olha essa pera aí, meu Olha louco E tá comprovado, viu Molha tudo Mas a minha barba não molha, não Lembrando que vão ser Distribuídos ingressos todos os dias A partir das 7 da noite no carnaval O ingresso vale pro outro dia Então a partir de amanhã Às 7 da noite Você consegue o ingresso pro outro dia Ele vale por uma hora Na hora que você estiver aqui Você pode descer quantas vezes você quiser E os ingressos são adquiridos no Simpla Simpla com Y na internet Os ingressos são gratuitos E você não precisa de ingresso Pra você poder acessar Esse espaço aqui, ó Que é um lounge É um espaço que tem bar Tem lugar pra carregar o telefone Vai ter um DJ tocando Durante todos os dias aqui Entra mesmo sem ingresso Então não deixe de aproveitar o carnaval O mais importante é isso, gente Aproveitar bastante o carnaval Beber com moderação Não deixar bebida pra menores de idade Lembrando que menores de idade Não entram aqui no Escorrega Porque aqui é patrocinado Por uma empresa de bebidas alcoólicas, ok? Um abraço, Bruno Inácio, para o tempo